Tive o apoio do crime pra sair do crime Porque minha rima passa uma visão Os próprios parceiros que tava comigo Acatou escutando o meu som Conforme o tempo a estrela brilha Essa vida é um mar de ilusão Em vez de me afogar eu aprendi nada Só Deus vai para meu coração Sempre desprezado pela maioria Discriminado por todos polícia Nunca tive uma nabilinda Ignorado por todas menina Eu falo que não, mas é claro que eu lembro De todos os dias de sofrimento Sorrindo por fora e chorando por dentro Era refém dos meus pensamentos A falta do incentivo eu desistiria Ou por todos os pré-julgamento Mas continuei, dei a volta por cima E me tornei seu maior pesadelo A falta do incentivo eu desistiria Ou por todos os pré-julgamento Mas continuei, dei a volta por cima E me tornei seu maior pesadelo Tive o apoio do crime Pra sair do crime Porque minha rima passa uma visão Os próprios parceiros que tava comigo Acatou escutando o meu som Conforme o tempo a estrela brilha Essa vida é um mar de ilusão Em vez de me afogar eu aprendi nada Só Deus vai parar meu coração Sempre desprezado pela maioria Discriminado por todos polícia Nunca tive uma nave linda Ignorado por todas menina Eu falo que não, mas é claro que eu lembro De todos os dias de sofrimento Sorrindo por fora e chorando por dentro Era refém dos meus pensamentos A falta do incentivo eu desistiria Ou por todos os pré-julgamento Mas continuei, dei a volta por cima E me tornei seu maior pesadelo A falta do incentivo eu desistiria Ou por todos os pré-julgamento Mas continuei, dei a volta por cima E me tornei seu maior pesadelo DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E me tornei seu maior pesadelo E me tornei seu maior pesadelo E me tornei seu maior pesadelo Se inscreva no canal